O Congresso Nacional deu o primeiro passo, viu, para que o governo cumpra o acordo para compensação das perdas dos entes federados com a lei Candir. Serão pagos aos estados exportadores a título de compensação 65 bilhões e meio de reais. Mato Grosso ficará com 6 bilhões e meio, dos quais 1 bilhão e 200 milhões devem ser transferidos até o final do ano. O senador de Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PL, chegou até a sugerir ao governador Mauro Mendes que use esse recurso para concluir a obra do VLT aqui em Cuiabá e também em Vazia Grande. Na verdade, o que nós conseguimos aprovar foi incluir no orçamento 1 bilhão e 350 milhões para Mato Grosso. E também agora tem um projeto de lei de minha autoria que é a regulamentação dessa matéria que nós queremos aprovar até a próxima, logo depois das eleições. Então isso para Mato Grosso é muito importante, além da rolaje da dívida também. Então eu tenho dito que o governador Mauro não sabe onde colocar tanto recurso. Ele tem que ter realmente muita eficiência porque o recurso existe e Mato Grosso é um estado que está aumentando a arrecadação. Então agora é priorizar os bons projetos e claro concluir também todas as obras, porque Mato Grosso ainda é um estado com muitas obras inacabadas. Com isso, acho que até o Mauro Mendes pode anunciar também a conclusão do VLT, porque tem recursos parados, com mais esse recurso que vai chegar para o estado, e aí já eu diria que é praticamente certo, então é possível inclusive essa obra que é uma obra tão importante aqui que eu digo que é uma cicatriz entre Cuiabá e Vazia Grande. Ainda falando de possíveis ações do governo do estado, Mauro Mendes e o secretário de Saúde Gilberto Figueiredo assinaram hoje pela manhã a ordem de serviço para a retomada das obras do Hospital Central, paralisadas aí há mais de 30 anos. De fato, é uma grande expectativa que esse hospital saia do papel, não só do papel, mas também fique sem o esqueleto, porque a gente tem ali, na verdade, um esqueleto na cidade, trazendo só prejuízo para toda a população, que aguarda a obra, que espera ter atendimento de saúde com qualidade, enquanto isso tudo indo para o ralo. Mas aí nas imagens que a gente está vendo, é o que deve ficar, o que deve acontecer quando as obras forem concluídas em até 22 meses. Esse foi o prazo limite dado pelo governador Mauro Mendes para finalmente terminar o hospital que está aí abandonado há mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos que Cuiabá aguarda para ver, de fato, o Hospital Central em pé e funcionando.